Você também canta. Também. Isso na tua vida, claro, seus pais, cantores. Sim, os dois. E aí a música tá presente desde então. Mas quando você resolve, eu vou cantar, vou gravar, vou fazer. Eu sempre quis cantar, mas eu tinha um medo muito grande de palco, de como as pessoas iam receber o fato de elas me conhecerem como atriz. Como é que vai ser como cantora. Ainda tem gente que acha que eu não quero mais atuar, que eu só quero cantar. Então tem umas lendas urbanas que vão se criando. Então eu tinha medo dessas coisas. Mas chegou uma hora que o meu desejo foi ficando maior do que o meu medo. E se eu não fizesse alguma coisa sobre isso, eu ia ficar amargurada, sabe? Total. E aí fui atrás, conheci um produtor. A gente começou a trabalhar junto nas coisas que eu tinha. É uma delícia ver a música pronta, né? Cara, eu vivi a sensação de ter uma música gravada. Porque eu sempre gostei muito de compor. E aí só que eu compunha as músicas e outras pessoas gravavam e tudo mais. Mas você cantar, botar tua voz ali. E é ver nascer, interpretação e tudo mais. Ver nascer a coisa é diferente, né? É muito legal. Eu adoro tanto compor e cantar o que eu compus. Mas eu gosto muito também de compor em grupo. E às vezes, sei lá, é uma composição que eu não participei. Mas era do grupo que a gente estava junto ali. Isso é muito legal. E às vezes sai uma música que é a minha cara. Sim, sim, sim. E aí dar voz, aquilo é uma delícia. É uma delícia. O Compuixão de Barro, conhece? Que eu sempre pergunto e a pessoa fala. Mais ou menos, não sei qual é. Não foi, Vinicim? Todo programa é a mesma. Mesma coisa. A gente tem música. Que eu tento empurrar pra pegar esse direito autoral, né? Olha o Multishow Tesoura. Vitor, já passou perrengue já gravando, fazendo coisa? Que também é um outro momento da vida. É, ou foi América ou foi Cobra de Lagartos. Eu dei um tempo de um ano, fui trabalhar no Telecine, fazendo umas coisas de... falando de cinema e tal, não sei o quê. Porque a fama me incomodava. É. Eu gosto do sucesso. Eu amo ser reconhecida. Sim. Mas a coisa de ser famosa e de ser vista como um objeto, sabe? Deixa de ser você pra ser o... Você não é mais um ser humano. Você é alguém que tem que estar sempre simpática, bonita, agradável. Muita gente, às vezes, se decepciona comigo. O Rafael, e aquela piada, não sei o quê. Eu falei, irmão, só quero comprar meu pão, por favor. Deixa eu só comprar meu pão agora. Qual é? Mas um negócio. Falei, porra, eu adoro também, mas nem lembro o que você está falando. Não só isso, porque as pessoas, na maior parte das vezes, são carinhosas quando chegam. Sim, a maioria das vezes. Às vezes é um... Qual é? Não sei que intimidade é essa. Às vezes minha mãe está do meu lado. Mas eu entendo isso total. Mas tinha uma coisa da imprensa também. Tinha muita falta de privacidade. Tinha muita fofoca, muita coisa. Aí eu comecei a ficar desesperada e falei, acho que eu vou tirar um ano disso. Mas aí eu quis voltar. Não durou um ano sem o trabalho? Não, durou quase um ano, assim. E aí eu voltei, porque eu gosto demais. É o que você gosta de fazer. Eu amo ser atriz, cara. Vinicinho, é hora do merchan! É hora do merchan! Não! Não!